Jericó Vem com Josué E a Júria Vem com Josué E Jericó 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 Vem com Josué E Jericó E a Júria Seu mal Conquistiva, calma, que o Senhor vai irritar Cerque os muros para mim, pois Ele conseguiu As trompetas se latam, avalando a salvação Cerque os muros para mim, pois Ele conseguiu As trompetas se latam, avalando a salvação Cerque os muros para mim, pois Ele conseguiu As trompetas se latam, avalando a salvação